Um galho seco Eu sinto a vida assim Sem teu amor pra poder partilhar Tua presença estará Nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir Colado ao meu poder dizer Eu te amo e não vou Suportar a tua ausência ao acordar O teu cheiro estará Presente sempre em mim E mais um dia então começará E dos meus sonhos vou despertar E abro os olhos assim Na esperança de estar junto a mim Mas teu adeus sempre estará Na minha vida em todo lugar E teu calor em mim estará E o tempo não apagará Tua presença estará Nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir Colado ao meu poder dizer Eu te amo e não vou Suportar a tua ausência ao acordar O teu cheiro estará O teu cheiro estará Presente sempre em mim Eu te amo e não vou Eu te amo e não vou Suportar a tua ausência ao acordar O teu cheiro estará Presente sempre em mim Porque tua presença estará Nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir Colado sempre em mim Desde que você partiu Não vejo razão pra sorrir Vivo esperando Vivo esperando Esperando por ti Tua presença estará Nos meus sonhos Nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir O teu corpo sentir Colado sempre em mim Desde que você partiu Desde que você partiu Não vejo razão pra sorrir